Enfim, a tão esperada estreia de Luiz Fabiano. Dizem até que o jogador vem com tudo, já que nos treinamentos da semana ele demonstrou muito preparo. A partida que marca o retorno do jogador é contra o Flamengo, domingo às 4 da tarde. Os São Paulinos, claro, vão lotar o Morumbi. Praticamente todos os 69.939 bilhetes colocados à venda já foram adquiridos pelos torcedores. Tudo para ver o fabuloso, que vem agradando também o treinador. Se apresentou, deu opção, fez, acho que se movimentou bem. O presidente de área ele tem, a bola sobra para ele, ele sabe concluir. Teve um lance, uma do Rivaldo, uma do Marlos, um próprio cruzamento do Rivaldo, outra do Henrique. Tomou ali uns três trancos também, que ele suportou bem. Então, está dentro daquilo que a gente imaginava. Do lado do Flamengo, foco. Ronaldinho Gaúcho está de volta e promete colaborar para que o time rubro-negro siga vencendo. E principalmente convencendo o que não aconteceu na última partida. A disposição do time carioca preocupa até mesmo o treinador adversário. Vejo que eles estão bem focados no objetivo. Nós sabemos da dificuldade de enfrentar um grande adversário. Tem um grande treinador que é o Vanderlei. Tem bons jogadores. É um jogo duro, difícil. O que nós precisamos vencer para caminhar pensando no título. Tchau. Tchau. E aí